O modelo de trabalho pouco usado foi bruscamente apresentado e inserido na realidade do trabalhador. O home office foi a única saída que algumas empresas tiveram para continuar operando seus serviços durante a pandemia. Um relatório divulgado recentemente pela empresa de consultoria de recursos humanos Robert Alff mostrou que 39% de seus colaboradores já planejam mudar de cidade ou até mesmo sair do país. O relatório também divulgou que das vagas trabalhadas pela consultoria, entre abril e dezembro de 2020, 80% foram para vagas remotas. E olha que curioso, no ano anterior apenas 5% tinham essa característica. O maior desafio agora é equilibrar a vida pessoal e a profissional. Para mais informações, acesse realtime1.com.br e inscreva-se em nosso canal do YouTube Real Time 1 Notícias.